Olá, esta semana o nosso assunto na coluna Meu Pet do nosso canal TV Agora MT é sobre adoção. Para você que quer ter um animalzinho, essa é uma oportunidade ótima de além de ajudar o animal a não ficar aí jogado na rua, de ter seu bichinho. A Mirna é da ONG, Cantinho de Proteção Animal, e ela vai explicar um pouquinho o que a gente tem que fazer para conseguir adotar um animal. Mirna, tem alguns requisitos, né? Sim, tem. Tem os requisitos de, a pessoa tem que, em primeiro lugar, tem que gostar. Gostar muito do animal, não é gostar pouquinho. Porque, e ver e olhar os problemas que o animal venha a causar. Despesa, médico veterinário, banho, se for animal. Então, tudo tem. E quintal fechado. Para nós, é o quintal todo fechado, todo murado, cercado. Para quê? Para que o cachorro não vá para a rua, para não ser atropelado. Porque se for atropelado, vem a despesa. E aí, é uma sequência de coisas, né? E gostar, limpar. Tem que estar limpando o cocôzinho dele todo dia, tirar duas, três vezes no dia. A comida tem que ser no horário certo. E o amor. Para nós, é o amor, a dignidade e o respeito com o animal. Para quem adota a ONG, depois faz um acompanhamento também, não faz? Sim, a gente fica acompanhando. Como a gente tem poucas pessoas para fazer o corridão que a gente fala, né? Então, a gente fica acompanhando por telefone, por vizinhos, para ver se está sendo bem tratado, bem adotado o animal. E também é uma oportunidade de ajudar aquele animalzinho que já está ali e não tem para onde ir, né? Sim, é. O animal a gente tira da rua, a gente não resgata. Não vai lá resgatar. Passou no ônibus e viu um cachorrinho e vem falar, você resgata? Não. A gente não resgata porque não tem onde colocar os animais que a gente, como a gente costuma dizer, que caem de paraquedas. A gente leva para uma clínica particular, onde é tratado, castrado, porque o objetivo da ONG é conscientização e castração. Então, a gente castra e doa aquele cachorro para uma pessoa que gosta e que não tenha dois cachorros. Que tenha um para fazer companhia para o outro. Geralmente, tem dois e já quer mais um, é três. A pessoa para adotar não pensa no amanhã. E para nós é o amanhã, tem que pensar no amanhã. É cachorro para nós, protetoras, defensoras, amadoras, que a gente fala, é cachorro para ser filho. Filho mesmo da gente, com tratamento digno, respeitado, aguinha limpa. Porque tem cachorro, que tem pessoas que adotam para fazer companhia, para ser guarda. E aí põe lá uma comida, uma água, como o doutor Marcelo mesmo fala. Ah, essa água aqui está branca, está cinza. E a comida, o arroz chega, está deteriorado por fora. Então, isso aí não é amar um animal. Então, é respeitar o animal, porque o animal tem sentimento. O que a gente mais fala é o sentimento. Porque tudo que você faz para um animal, ele sente. E aquilo ali que a gente sempre fala, eu, Elisângela, sempre está batendo a mesma tecla. Tudo que você planta, você colhe. Até no tratamento com o seu animal, você pode esperar. Pode esperar de pé, não senta não, que você vai colher. E a ONG, ela vive de doações, de ajudas. Quem quiser ajudar e quem quiser doar, pode entrar em contato? Sim, quem quiser. A gente precisa de doação. Tanto de ração, a gente pode entrar em contato com a gente no Facebook, do Cantinho. E lá, você pode deixar seu endereço, que a gente vai fazer uma visita. Ou a gente fala por telefone, deixa seu contato, que a gente está entrando em contato para estar conversando. A gente precisa mesmo de ração, de doação. A gente tem muitos eventos na cidade, né? E esteja acompanhando nossos eventos para poder estar ajudando os animais abandonados da rua e os animais. O objetivo da ONG, volto a repetir, é castração e contentização. Essas palestras que está fazendo as escolas, o doutor Marcelo, é tudo para conscientizar, para não ter abandono. Quem quiser adotar também, pode ir lá pela página e procurar o cantinho? Isso, tem a página de adoção, pode estar deixando lá, que você quer, que a gente vai estar entrando em contato. Ok, muito obrigada, Mirna. Obrigada a vocês. E você pode continuar acompanhando o nosso canal do YouTube TV Agora. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.